Eu amo Maria Fortuna Ela tá doidinha, beidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de facinho Você vai virar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego de facinho E você vai virar Te pego e papá, te pego e papá, te pego e papá, te pego e papá Te pego e papá, te pego e papá Te pego e papá Te pego e papá Parará-ra-ra-ra-pá